Música 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 A gente fala que eu tô tirando uma celta? Sim, pode ser Pode ser Música Eu e o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo, o chifrudo, o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo, o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo. O chifrudo, o chifrudo.